Olá meninas, tudo bem com vocês? Hoje eu vim mostrar uma maquiagem bem simples que eu faço em mim. Vocês querem assistir? Fiquem desligadinhos aqui. A primeira coisa que eu faço é hidratar minha pele. As coisas que eu uso é bem simples porque eu tenho apenas 9 anos de pó e nem base, porque eu não vejo necessidade de usar. A primeira coisa que eu vou usar é esse fixador para sombra. Eu vou estar usando a palheta que eu ganhei de aniversário. Palheta. 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 Isso. E as cores que eu vou usar é essa daqui, marrom brilhante, vendo? E esse rosinho aqui. Agora eu vou passar o rímel incolor. Ele é da minha mãe mesmo, mas já pediu pra mim. E eu vou passar. Agora eu vou passar o blush da Vult, cor 04. Vou passar esse brilho aqui, que é da marca Tango. Então eu vou passar o rímel. Tomei. Música Então meninas, ela aqui achicou assim, bem simples, do jeito que eu gosto. Essas duas cores clarinhas aqui, essa rosinha e esse marrom, mas tem vários outros tipos de cores que eu posso usar, fazer misturas, que eu gosto muito. Então é isso meninas, espero que tenham gostado do vídeo, se vocês gostaram, cliquem em gostei, um super beijo e até o próximo vídeo.